E aí É muito pesado esse bomba! Você mandou várias fotos pra ele, mano? É! Você vai ter uma... Rasgo aqui não, né? Calma nessa hora, gente! Demais... A mais... É! Aí sim, finalmente, hein? Galera, bem-vindos a mais um episódio da série Shape Simulador de Surf. Qual o shape ideal pra você? Então, tem uma série com diversos episódios, com várias dicas, que não vai ser somente um episódio que vai definir e abrir sua mente. Então assistam todos! Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. Galera, estamos desde as nove da manhã gravando, já. A última vez que eu falei isso ainda tava de dia, agora já escureceu literalmente, né? Meu primeiro dia de gravação aqui na Ballon e é uma correria, viu? É difícil? Eu não imaginava, né? Eu não imaginava que era assim. É, tá trabalhando com a gente já há um tempo. Ele sempre fica na empresa e eu faço a externa gravando. E ele tá vendo que é pauleira, né? Não é fácil. Não é fácil vida de empresário. Isso aí! Vamos lá! Não vou pra mais detalhes. Vou falar um pouco da lixa dele. A lixa dele é igual todos os artesanais, tá? Gol Surf, Greenwood, Promodels, Big Fish. Todos tem essa lixa transparente, jateada, artesanal. O deck vem na maioria deles. Só a família Gol Surf e Vintage Greenwood que não vem. Pode colocar. É um shape de 95 cm com 46 cm de entre-eixos. Rabeta dele, Squash, onde você pode jogar o deck lá pro final. Então você tem um shape... É o maior shape da casa, ele e o Big Fish. Vamos falar dele. Não tem o Big Fish aqui, mas o Cauê tem as edições que fizemos em Guararema. E vai estar anexo nesse vídeo, nesse tutorial. Qual a diferença dele pro Big Fish? O Big Fish é mais largo, largão. Um pouquinho menor, né? Tá aí na descrição... Vou pôr aí na tela a descrição dele. É mesmo é obesa, de 46 cm, porém, ele é mais largão. Qual a diferença dele mais largo? Ele vai trocar as bordas com muito mais... É... Muito mais... Curvas, né? Não, não, mano. Foi a primeira vez que eu travei, hein? Sumiu da mente. E o Big Fish, galera... O Big Fish pro Color Fun, eles têm as mesmas dimensões. Qual a diferença? É a largura. A largura dele faz com que a troca de borda seja mais rápida. É um shape mais pesado com a troca de borda mais rápida quando você coloca num bowl. Eu já expliquei anteriormente de outros skates, serve pro Big Fish também. Você coloca num bowl e você vai fazer um torque um pouco a mais com uma curva. Ele vai quebrar totalmente a linha. Eu expliquei no episódio anterior que o Bomber e o Good Vibes, eles tracionam bem na madeira porque eles têm Tail e Concave. Não sai tanto. E os retos saem mais, arrabetada. Então eu falei do DVD que tem 90 centímetros e 46 também. Esse daqui tem 95, sem rabeta fish. O deck vai mais pra trás, eu tenho mais área pra pisar. Será que esse daqui vai tracionar ou vai sair umas rabetada irada? Vamos ver? Vamos com a prova? Bora! Bora lá! Tá com essa barça? Nossa! Tão branca! É legal pra gente! eu já andei eu já andei com ele e me senti muito bem nossa eu vou andar novamente mostrar para vocês para sair essa rasgada ele é muito mais preso no meu pé porque aí que tá aí entra o skate certo para pessoa certa esse é o skate certo para mim eu tenho ele meia para mim é muito larga ele é muito larga muito pesado então ele gostou sem gostou não é louzão mas para a abertada para manobra ali para ele fica mais preso que nenhum de vai ficar preso para mim né esse daqui fica preso para ti vamos lá vou mostrar para vocês que ele solta muito mais manobra para um cara alto mas o floreto ó como é a base ficar bem confortável ó troca de borda É, solto na bala Comparado com os outros retos Shape flat, promoda, seja ele qual for Pra minha altura Na hora que eu chuto Eu sinto muito controle Eu coloco a progressão da rasgada Aonde eu quero colocar Essa é a diferença Porque minha base fica bem confortável E bem estável na hora de voltar E se eu precisar de uma transição maior do que essa daqui Muito maior Eu vou voltar com a base mais aberta Trabalhando bem minha própria excepção Vou fazer mais um drop Mostrar o quanto minha base fica confortável Mais aberta Então, galera, prestem bem atenção Em todos os episódios Na base do Diógenes Que tem um 75 Na minha, ao pisar Cada skate se comporta de uma forma diferente Entendeu? Isso vai ajudar bastante na tomada de decisão Fiz o movimento errado Porta aí Colorful Colorful Top, hein? Top Primeira vez que eu andei no Colorful Primeira vez? Curti Mas é o seguinte Se você andar com ele no bowl Você vai pirar Entendeu? Era isso que eu estava pensando Porque aqui O bowl Você tem mais Área plana Para ganhar velocidade Subir em transição Mais área plana Então você consegue Recuperar Você consegue Descansar as pernas Aqui não tem tempo de descansar as pernas Aqui é muito progressivo Que o tempo todo você está fazendo mola O tempo todo suas coxas estão trabalhando Talvez ele chutou a rabitada ali E não conseguiu executar Porque Uma, gravamos com Olha a ponta ali, Cauê Mais aqui, ó Mais Tudo isso aqui de skate Desde as nove da manhã Então, haja a perna E é isso, galera Encerrando mais Encerrando a série, né? Encerrando a série Em grande estilo Não rolei com a bala Nunca pulei nessa piscina Vou fazer isso agora Porque os caras estavam brigando comigo Eu acho que a hora é agora Será que me dá choque térmico, mano? Por estar quente? Não, calor Três meses Não E, velho, vem correr e pular Três meses de casa a bala Eu nunca entrei, hein? Vai pular de um Corre da B Vai pular de um Corre do B ali, ó Tenho medo de bater a cabeça no fundo Vamos lá Mano, mergulha de cabeça Põe em pé É, mergulha de assim, ó Pessoal Iuuu Iuuu Pra todo mundo vir Andar, curtir bastante Em todo esse projeto Que construímos Pra vocês Está em fase de teste Muitos testes Pra deixar tudo muito seguro Pra vocês Beleza? É isso aí Valeu, Diorges Iuuu Tamo junto É nóis A mais Iuuu Falou, galera! Tchau, galera!